A pandemia da covid-19 está há um ano massacrando as economias e os sistemas de saúde de muitos países. As vacinas, criadas em tempo recorde, são a luz no fim do túnel para a volta da vida normal. Mas enquanto uns furam a fila e se imunizam antes dos grupos prioritários, como profissionais de saúde, indígenas e idosos, outros preferem acreditar em teorias sem base científica e não tomam a vacina. Só que essa atitude não prejudica apenas o indivíduo e coloca em risco também a saúde pública. Tanto que o STF aprovou em plenária que os estados podem tornar a imunização compulsória. Em caso de recusa em tomar a vacina, o cidadão pode receber medidas restritivas, como multas, impedimento de circulação por determinados ambientes e matrículas em escolas, por exemplo. O estado, no entanto, não pode vacinar ninguém à força. Com base nessa lei, o Ministério Público do Trabalho criou um guia técnico para orientar os empregadores sobre como proceder caso o trabalhador recuse a vacina. O guia técnico começa explicando a questão da compulsoriedade da vacina, porque foi muito debatido, inclusive foi objeto de ações diretas de inconstitucionalidade no STF, também de um agravo em recurso extraordinário. E o STF firmou a tese de que a vacina é compulsória, a vacinação tem que ser compulsória. Então, a primeira questão importante sobre o tema que o guia traz é que a decisão, que foi muito divulgada, ela traz uma diferenciação entre o que é compulsório e o que é forçado. Não há um sentido de forçar fisicamente que o trabalhador ou que qualquer pessoa seja vacinada. O que pode haver, segundo a decisão, são medidas indiretas, como, por exemplo, proibir de frequentar determinados locais, de praticar determinadas atividades, tudo decorrente da lei, com previsão legal. E até menciono também a questão do agravo, que também foi decidido pelo STF, que traz a questão das convicções filosóficas, religiosas, se isso pode ser oposto por um trabalhador ou por qualquer pessoa para não se submeter à vacina e também ouvir negativa pelo STF dessa possibilidade. Afinal das contas, o que temos posto é que o trabalhador pode, por exemplo, alegar um estado, por exemplo, a trabalhadora que está grávida e as grávidas não podem tomar a vacina. Então, ela pode alegar essa condição, comprovar, e não vai ter nenhuma repercussão negativa para ela. Da mesma forma, alguém que tem uma alergia a determinada vacina e comprove isso do ponto de vista médico. Então, essas oposições, por alguma condição física, são possíveis e devem ser respeitadas pelos empregadores, mas não outros tipos de resistências infundadas. Nesse caso, foi realmente determinado que, pelo bem coletivo, considerando que o coletivo se sobrepõe ao individual, o trabalhador não pode manifestar uma resistência infundada à vacina. Com a demanda mundial pela vacina sendo muito superior à oferta de doses pelos laboratórios, o ritmo de vacinação no Brasil e no Ceará segue em lentos. Por isso, até que a nossa sociedade atinja a sonhada imunidade de rebanho, as empresas precisam reforçar a manutenção das medidas de prevenção à disseminação do coronavírus. Esse laboratório de análises clínicas, por exemplo, já conta com 120 profissionais vacinados. Dos 200 no total, 30 tiveram covid. Felizmente, nenhum com sintomas graves. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde, por ser grupo prioritário, para as pessoas que estão em contato realmente com os pacientes. Ou seja, a área da saúde. Fizemos a primeira dose da vacina. E nós estamos agora fazendo a programação para este final de semana, para que seja aplicada a segunda dose. Se antes da decisão do Supremo, o laboratório não observou nenhuma recusa da vacina. Caso aconteça, a direção aposta no diálogo. De antemão, eu te afirmo que nós, graças a Deus, não tivemos nenhum caso dentro do laboratório Hipólito Monte. E caso isso aconteça nessa segunda dose da vacina, nós iremos solicitar para que o funcionário faça uma declaração de próprio punho, elencando esses motivos. Sabe que hoje a prevenção através da vacina é o melhor caminho. Então, nós vamos, caso ocorra, vamos conversar, vamos elencar os pontos para que isso seja solucionado da melhor forma possível. Obrigado.